Com a palavra. Presidente, nobres colegas, eu só quero me somar aqui a essa homenagem, né, neste momento, também não tive a oportunidade e o prazer de conhecer o doutor Valmir, mas eu conheço o vereador Felipe Grêmio Mair, então estendo esse momento, assim, de homenagem, e a gente fala que é um momento de tristeza pela perda em 2018, mas é um momento também de alegria, de reconhecimento, né, do trabalho, desse trabalho, que todos que o conheceram falam muito, mas eu quero estender isso à família do Felipe, porque nós aqui conhecemos o vereador Felipe Grêmio Mair e sabemos o quanto ele é uma pessoa correta, justa, buscando sempre o melhor para todos, então, obviamente, isso é de família, vem do seu Valmir também, então o nosso reconhecimento neste momento, e óbvio que votarei favorável, com muita alegria no coração, ao Felipe e a toda a família Grêmio Mair, o nosso reconhecimento aqui, presidente.